Minha vida se senta Minha vida se senta Minha vida se senta Você perdeu a cabeça E na hora que é agarar Oh Oh, nossa amiga de Jardim, um abraço Nossa amiga de laranja na terra Oh Minha vida se senta Você perdeu o pílpio Minha vida se senta Minha vida se senta Minha vida se senta Você perdeu o pílpio Minha vida se senta Se engorrar minha corrigida Minha vida se senta Minha vida se senta Eu disse que você Chega de um monte de caminhão No pé para a razão E eu não sei Essa feijão é com o som Onde o rio que eu peguei É com o chão E a minha cor Ela faz o amor comigo E o espetáculo no túnel E me mostra a minha sede Pois mais você lhe leva É que eu compro de mim É que eu te olhava Não chego para tudo a noite Eu sinto cheio E a voz que tem que ganhar É tudo pra lá Oh, meu bem Essa feijão é com o som Onde o rio que eu peguei É com o chão Onde o rio que eu vou Oh, meu bem Essa feijão é com o som Onde o rio que eu peguei E 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 o rio que eu peguei O que é isso?